Olá alunos do canal Direito em Tela, nossa aula de hoje é sobre o artigo 1829, inciso 4 do Código Civil. Nós já estudamos que a ordem de sucessão legítima prevista no artigo 1829 é a seguinte, 1. Descendentes em concorrência com o cônjuge, 2. Ascendentes em concorrência com o cônjuge, 3. Cônjuge. Hoje nós vamos estudar o inciso 4, que traz os colaterais em quarto lugar na ordem de sucessão legítima. Então, se o falecido não deixou descendentes, não deixou ascendentes, não deixou cônjuge, os quartos na linha de sucessão serão os colaterais, que são os irmãos, os sobrinhos, os tios, os primos, sobrinhos, netos e tios, avós. O artigo 1840 do Código Civil diz que os colaterais mais próximos excluem os mais remotos. Então, se o falecido deixou irmãos e sobrinhos, os irmãos é que irão receber a herança, porque eles são mais próximos do que os sobrinhos. Outra coisa que devemos lembrar, só a título de comentário, é que os colaterais são herdeiros legítimos, mas não são herdeiros necessários. Então, como os colaterais não são herdeiros necessários, o falecido pode deixar um testamento e excluir os herdeiros colaterais da sucessão. Vamos ver um exemplo. João é viúvo, não possui descendentes e não possui ascendentes. João faleceu e deixou um patrimônio estimado em 500 mil reais. João tem dois irmãos bilaterais. João não deixou o testamento. Assim, como João não deixou o testamento, não deixou descendentes, não deixou ascendentes e não possuía cônjuge, a herança de João será transmitida para seus dois irmãos, na porcentagem de 50% para cada irmão. Agora vamos ver outro exemplo, só que João tem um irmão que é falecido. Então, João é viúvo, João não possui descendentes e não possui ascendentes. João faleceu e deixou um patrimônio de 500 mil reais. João tinha dois irmãos bilaterais, só que um dos irmãos faleceu antes de João, mas deixou dois filhos, que são sobrinhos de João. Então, João tem um irmão vivo e dois sobrinhos do outro irmão que faleceu. E João não deixou o testamento. Assim, como João não deixou o testamento, João não deixou descendentes, não deixou ascendentes e não deixou cônjuge, a herança de João será transmitida para seus herdeiros colaterais. Sendo assim, o irmão vivo de João irá receber 50% da herança e os outros 50% da herança será dividido entre os dois sobrinhos de João, que são filhos do irmão de João que faleceu. Eles receberão a herança por direito de representação. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Se a pessoa falecida não deixou descendentes, não deixou ascendentes e não deixou cônjuge ou companheiro, a herança será transmitida para os colaterais, conforme determina o artigo 1829, inciso 4, que diz a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte, aos colaterais. Se você gostou dessa aula, compartilhe o nosso vídeo, inscreva-se no canal Direito em Tela e deixe o seu comentário abaixo.